Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Associação Comercial Cultural e Industrial de Tapes irá promover no mês de setembro um programa voltado para a terceira idade. O programa Maturidade Ativa, que será realizado em parceria com o SESC, terá como objetivo promover a qualidade de vida e o envelhecimento ativo de pessoas com idades a partir dos 50 anos. Os participantes irão se reunir para conviver, divertir, confraternizar, aprender e desenvolver seus potenciais, além de realizarem trabalhos comunitários e solidários. As reuniões serão realizadas todas as quintas-feiras, a partir das 14h, na sede da Cita, com apoio de um orientador do SESC de Camacuã. Para participar, basta realizar sua inscrição na sede da Cita, localizada na Avenida Getúlio Vargas 605, ou entre em contato pelo telefone 3672-1157. Legenda Adriana Zanotto